Vida longa e próspera a todos os visitantes Então, o Jonatas Piardi lá do grupo do Whatsapp Ele me passa simplesmente a notícia Ô Enzo, você viu que o quadro do Raikais Ele postou uma foto com a tag Terra Plana? Não, pera aí, como assim? Quem não sabe, o Raikais é uma banda de rap que eu curto muito Então eu até postei alguns vídeos dos caras do canal aqui Até preste desculpa por ter roubado os vídeos mesmo Mas tem todos os direitos pra eles, os créditos Tudo mais tá na descrição Porque é uns caras que falam sobre o nosso tema Que é conspiração Tem aquela música dos sinais dele lá que eu postei Que é boa pra caramba Então quem acompanha o canal já sabe quem é Raikais E as músicas foda que eles têm, tá ligado? Os caras aqui representam muito em São Paulo Quando eu morava em São José dos Campos Eles foram lá tocar lá Tava o DJ deles fazendo aniversário lá O cara aqui, assim, na minha frente Foi o melhor show que eu vi na minha vida Tinha pouquíssima gente O cara representa pra caralho mesmo, entendeu? Então quando o cara... Meu, foda-se o Bob, tá ligado? Quem é Bob, velho? O Qualy postou Terra Plana E olha, ele deixa um versículo no Paguinho ainda É uma frase, né? Deixa disso, planeta Terra Plana navegamos Tudo abaixo do Damo dominamos Então parece que vai ser alguma música que ele vai fazer Não sei, algum teaser assim Então, puta, mano Melhor notícia que eu podia ter recebido, tá ligado? Precisava... Nem se a nada tivesse falado o bagulhinho Eles precisavam na Rede Globo, né? Até a Raptor não, foda-se isso Eu não ia nem ligar, tá ligado? Mas... O cara do Rap aqui de São Paulo Onde eu moro, tá ligado? Os caras, puta, mano Olha, ele já tem quase 18 mil curtidas, mano 18 fucking mil curtidas Vá ganhar minhas streamas, mano Do Raptor evadir a Terra Plana, mano Agora ficou louco, hein? Então, porra, mano Qualquer novidade sobre isso Eu trago pra vocês também Isso aqui Só agradecer então novamente ao Jonathan lá Porra, valeu E é isso aí, Raikais Tamo junto Quem quiser O link da notícia vai estar na descrição Cola lá Digita a tag Hashtag Rede Plana Hashtag Raikais Tamo junto É nóis